Oi, boa tarde. Então, aqui eu vim relatar, eu tô com meu filho já um mês doente, cansada de hospital, beneficência, postinho. Toda vez que eu chego na beneficência, uma hora fala que é pneumonia, uma hora fala que é infecção de garganta, manda pra casa, dá medicação, passa antibiótico, o menino já tá cansado de tomar antibiótico e nada melhora essa criança. É uma febre que não passa, o menino só dorme, não come. E da última vez que eu vim nesse postinho, relataram que o menino tava com uma bactéria no sangue e mandaram pra casa. Já tô uma semana com o menino doente, com febre, sem comer, só dormindo e eles não resolvem nada. Então, eu peço que a prefeitura resolva, estou com meu filho doente, precisando de uma vaga de uma internação pra ver o que essa criança tem.